Você se considera um especialista em quebra-cabeças? Então, vamos passar direto pelos fáceis e ir para o próximo nível da nossa seleção. Eu o desafio a solucionar esses 12 enigmas em 10 segundos cada. E sejamos justos! No final, você saberá o quão bem resistiu à tempestade. Portanto, lembre-se de anotar quantos resolveu. 1. Uma escolha difícil O namorado da Olivia, o Alfredo, trabalhou na Antártica. Uma vez, ele teve que ficar lá por 4 meses. Mas, enquanto estava fora, ela começou a namorar outro cara. Quando o Alfredo descobriu, ficou furioso. Ele a sequestrou e a levou para a Antártica. Lá, a deixou em uma pequena casa, com roupas quentes, comida e água. Se você conseguir sobreviver por 2 meses, eu voltarei e a buscarei. Caso contrário, o problema é seu. Para aumentar as chances dela permanecer viva, o Alfredo também deixou a Olivia escolher uma das seguintes coisas. Creme hidratante, um vaso de plantas, um óculos de sol e comprimidos de vitamina C. Que objeto ela deveria escolher? Você tem 10 segundos para descobrir. A Olivia deveria escolher os óculos de sol. Na Antártica, a luz solar é incrivelmente brilhante e a radiação UV é muito alta. Por isso, sem óculos de sol, ela pode danificar os olhos ou até ficar cega. 2. Sequestro O primeiro já não tinha sido sobre sequestro? Um rico empresário foi sequestrado em sua casa. O detetive que chegou para investigar o caso não encontrou nada lá dentro, exceto uma anotação estranha e misteriosa, escrita 377i3. Existem três suspeitos, Eric, Ellie e Colin. Você tem 10 segundos para ajudar o detetive a identificar o criminoso. A sequestradora é a Ellie. O nome dela é o codificado no bilhete. 3. Fuga perigosa O João está trancado em uma sala com duas portas e sem janelas. Não há nada além de uma cadeira, uma mesa e um pequeno buraco de 15 centímetros no teto. Atrás da primeira porta tem uma cobra venenosa. E a segunda leva a um túnel de vidro que aumenta a luz do sol. Como resultado, se o João entrar, ele não sobreviverá às temperaturas escaldantes. Como o homem pode escapar? Você tem apenas 10 segundos para ajudá-lo. O João tem que esperar até escurecer do lado de fora. Ele pode verificar isso através do buraco no teto. E sair pelo túnel de vidro sem problemas. 4. Um plano astuto Um inspetor chegou a uma escola e começou a questionar os alunos, fazendo perguntas complicadas. Mas, surpreendentemente, toda vez que ele perguntava, todos os estudantes levantavam as mãos. E toda vez, o professor escolhia um novo aluno para responder. E todas as respostas estavam corretas. O inspetor ficou muito confuso. Você consegue descobrir como isso foi possível? O professor fez um acordo para que todos os alunos levantassem as mãos. Mas, os estudantes que realmente sabiam a resposta, tinham que levantar a mão direita. E aqueles que não sabiam, deveriam erguer a esquerda. 5. Um companheiro de viagem O José estava viajando de trem apenas com uma mochila leve e cheia de dinheiro. Ele estava indo ajudar sua mãe a comprar um carro. No trem, fez amizade com o Sr. Batista. Os dois homens conversavam bastante, mas o José cochilou. Quando o trem chegou à estação dele, o Sr. Batista não estava em lugar algum. O José pegou sua mochila e, embora parecesse exatamente com a dele, não havia dinheiro dentro. A bolsa estava cheia de parafusos e pregos. Ele correu atrás do Sr. Batista e viu que o homem estava carregando uma mochila idêntica. Depois que o José chamou a polícia, o Sr. Batista explicou que havia pegado a mochila errada por engano. No entanto, o policial ainda assim o prendeu. Por quê? O Sr. Batista não poderia confundir as mochilas, porque a que estava cheia de pregos e parafusos era muito mais pesada do que a que tinha dinheiro. 6. Um incidente no canteiro de obras O Davi trabalhava em um canteiro de obras. Uma vez alguém o atacou e ele foi levado para o hospital inconsciente. Os policiais que chegaram para investigar o caso têm três suspeitos. O Alex, o Ricardo e o Alberto. O Alex diz que estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu. O Ricardo confessou que estava dormindo debaixo da árvore. E o Alberto alegou que estava colocando tijolos naquela hora. Você tem 10 segundos para descobrir quem está mentindo. O Alex foi quem machucou o Davi. A construção ainda não tinha telhado. Então ele não podia estar colocando telhas em cima. 7. Qual saída? Você foi sequestrado. Cara, tem muito disso acontecendo, não é? E está sendo mantido em um porão com três saídas. Uma delas é vigiada por dois cães raivosos. Perto da segunda fica um guarda mal encarado. E a terceira tem um explosivo com temporizador de 5 minutos que já está ligado. O que você deve fazer para escapar ileso? 10 segundos para descobrir. Seja paciente. Aguarde 5 minutos até o explosivo detonar e saia pela terceira saída. 8. Uma queda quase fatal. A Maria estava em uma escada de 24 metros com balde de tinta. De repente, ela escorregou da escada e caiu no chão. Milagrosamente, além de derramar toda a tinta, não se machucou. Como isso pode ter acontecido? A escada estava deitada no chão. 9. Problema de piratas. Por que o pirata só consegue ver a metade do filme? Por que está de tapa-olho? 10. Festa em uma noite de verão. Numa noite de verão, a Emília deu uma grande festa. Mas de manhã descobriu que alguém havia roubado todas as suas joias e dinheiro. A polícia tem três suspeitos. O Daniel, namorado dela. A Lily, a melhor amiga. E a Ana, a irmã. O Daniel disse à polícia que estava jogando videogame com seu amigo a noite toda. A Lily se sentiu mal e foi para casa no meio da noite. Ela não sabia nada sobre o roubo até a polícia ligar para ela. E a Ana disse que ficou na festa até as 7 da manhã e depois pegou um táxi porque ninguém podia lhe dar uma carona. Estava escuro o tempo todo e ela não conseguia ver nada. Quem estava mentindo? A Ana, às 7 da manhã, no verão, já está claro lá fora. 11. Um acidente de avião. O Marcos estava indo de avião para uma conferência quando um dos motores explodiu repentinamente e a aeronave caiu. Ele ficou preso na cabine, cheia de fumaça e chamas. O homem encontrou três objetos. Um extintor de incêndio, um par de pés de pato e uma bolsa de água quente com uma capa de lã. Qual dessas coisas pode salvar sua vida? O Marcos não terá tempo suficiente para usar o extintor de incêndio. Ele sufocará muito antes. Os pés de pato derreterão a temperaturas tão altas. Para sair do avião em chamas, o homem deve pegar a bolsa de água quente, remover a capa de lã, derramar um pouco de água nela e mantê-la perto do rosto para usar como uma máscara de gás. 12. Um café da manhã perfeito. Uma vez, um maníaco sequestrou a Raquel. Sequestro de novo! E a prendeu em casa. Não havia como a garota escapar, mas um dia, o homem ficou entediado e começou a zoar de sua vítima. Você terá que fazer o café da manhã para mim amanhã. Se eu gostar, deixarei você ir. Senão, sua vida terminará. De manhã, a Raquel foi para a cozinha e começou a preparar. Mas quando se afastou do fogão, o maníaco, que entrou furtivamente, jogou um pote inteiro de sal na panela. No entanto, quando a Raquel lhe serviu o café da manhã, ele percebeu que teria que deixar a garota ir embora. Você tem 10 segundos para descobrir o que ela havia preparado. Ela fez ovos cozidos. E agora a parte mais esperada. Seus resultados. Se você resolveu de 0 a 4 enigmas, ganhe a medalha de bronze. Eu admito, não é o primeiro lugar, mas quem sabe, talvez a próxima vez o outro seja seu. Se conseguiu resolver de 5 a 8 enigmas, sua medalha é de prata. Apenas um pouco mais de prática e você estará gritando É campeão! E se a sua pontuação for de 9 a 12 quebra-cabeças resolvidos, você ganhou a medalha de ouro. Continue assim e não pare de treinar. Hoje em dia, a concorrência é muito dura. Você ficou satisfeito com seus resultados ou planeja praticar mais? Conte pra gente nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. Mas ei, não saia daí ainda. Não antes de conferir os mais de 2 mil vídeos legais que temos pra você. É só escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida! Atérawinha! E aí E aí E aí E aí